Obrigado, o Brasil inteiro com você Marta, é a chance do Brasil, autorizada a rainha, partiu Marta, com fé no pé, histórico, vai dar um artilão do Brasil! Brasil! Brasil na frente, com a mão na classificação para as oitavas, vibra Marta, vibra um país inteiro, 29 do segundo tempo, pode comemorar professor, o Vagnão passando ali, todo mundo vibrando, Brasil 1 a 0, esse é um gol que dá um alento em mais de tudo a atuação do time.